Esse também mais um sucesso novo do CD Novo do Muito que tá vindo aí, solta ó Eu tenho sorte de te conhecer, sorte de amar você Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou Você é o presente que Deus me deu, te amo tanto, anjo meu Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Vamos fazer isso agora Quero o mundo ao lado teu, dividir os sonhos meus Você não vai se arrepender, eu prometo pra você Que te amarei, que cuidarei desse nosso amor Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca, sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Eu não quero te perder, vou me afinar com você Agradeço por te ver, eu sempre vou Pra você, tudo que eu vejo é pra você O teu sorriso, o teu sorriso O teu sorriso faz viver, viver contigo é bom de nós E hoje eu tenho, meu rapaz Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca, sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Uh, 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 uh Vocês gostaram? É boa!